Olá, tudo bem com vocês? Estão vendo aqui as nossas unhas grandes, principalmente em tempos de quarentena, em casa, precisamos cortar. E por que eu trouxe aqui nossas unhas? Para que a gente comece a pensar aí no nosso bolso, na nossa questão financeira. Bem-vindos ao canal e hoje vamos falar da importância de observar, conhecer e cortar custos, cortar gastos que nós vamos criando, colocando, como as nossas unhas nem percebemos e quando vemos já está grande. Ou seja, assim como as nossas unhas, nós precisamos de tempos em tempos cortar, lixar, aparar. Só que você passa um tempo, ela vai e cresce novamente. Assim é com os nossos gastos. Pare e pense. Mesmo que você tomou uma atitude, vou revolucionar tudo, vou economizar, vou parar, passa um tempo, você relaxa. E quando menos espera, já está com os gastos aqui novamente. Então é importante que nós colocamos nós aí como hábito olhar, revisitar de tempos em tempos esses nossos gastos, que nós não colocamos ali, ah, deixa, depois eu vejo. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas atitudes olhar e priorizar apenas aquilo que é necessário, aquilo que é importante e sair desse automático. Aproveita esse momento de quarentena. Aproveite esse momento para refletir e revisitar todos os seus gastos. E a recomendação, pega, lista tudo que você gasta hoje. Vai ter alguns gastos que você nem vai anotar, porque você nem imagina que eles aconteçam, que são aqueles gastos invisíveis. Mas observe, pelos próximos 30 dias, ou olhe, os últimos 30 dias, pega o extrato, pega a fatura do cartão, o que que você fez com o dinheiro? E sabe, principalmente quando você faz o saque, você consegue saber o que utilizou para esse saque? Se você tiver dificuldade de saber com que gastou, é sinal de que aquele gasto não era necessário. Porque se ele é necessário, ele está aqui ó, na nossa mente. Então você vai pegar o extrato dos últimos 30 dias, a sua fatura do cartão de crédito. Vai identificar todos esses gastos e vai ver. Se tem alguns daqueles gastos que você não faz, ideia alguma. Então já é um objeto ali para você eliminar, economizar, já é a sua meta para os próximos 30 dias. Vai identificar aqueles que você não, isso aqui eu sei. E vai olhar o que que é possível ser feito com cada um desses gastos. Onde você pode cortar ali ó, na metade. Onde você pode substituir, seja por marca, seja por operadora, por exemplo, internet. O que que você pode buscar por promoções, buscar por desconto, buscar por alternativas. Então você tem que conhecer, você tem que saber e colocar uma atitude para cada um desses gastos. Nós entramos no automático. Nós esquecemos de observar. E quando paramos para pensar, esquecemos. E aqui entra um ponto importante. O que eu quero que vocês façam? Não adianta somente cortar por cortar. Tem que ter um sentido. Por exemplo, a unha começa a ficar grande, começa a ficar ruim para digitar, Começa a ficar ruim, por exemplo, para lavar louça. Então o que que está atrapalhando? O que que os seus gastos estão atrapalhando aí na sua realização? Naquilo que é mais importante. O quanto os gastos que você foi fazendo aí ao longo do tempo deixaram de realizar? Ou deixaram de ser importante nesse momento? Então pare e pense. O que você gostaria de realizar que você nunca parou, nunca se permitiu? Porque acreditou que não tinha dinheiro. Acreditou que não merecia. Acreditou que era impossível. Então já liste tudo isso e você vai ter mais forças do porquê eliminar gastos aqui para colocar para os seus sonhos, para os seus propósitos. Perfeito? Veja se ficou claro essa analogia. Precisamos de tempos em tempos economizar, cortar gastos que não fazem mais sentido para a nossa realidade, para o nosso ganho e principalmente para os nossos sonhos. Essa era uma analogia que eu queria trazer aqui para vocês para que a gente possa refletir as nossas atitudes, as nossas ações e mudar imediatamente. Nós só vamos conseguir efetivamente visualizar as mudanças com atitudes, fazendo. Não basta só ouvir, não basta só ler, se você não colocar em prática. É mais simples do que a gente pensa. Porém, essa ação acaba doendo um pouquinho, porque você está visualizando o que está acontecendo e você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher. Só que continuar escolhendo, gastando da forma que vocês têm feito, sem priorizar o que é mais importante, daqui a pouco ou lá na frente, vai te fazer muita falta. Então, escolhe hoje, escolha com consciente e corte aquilo que é necessário para que a sua unha, os seus gastos, não deixem e não atrapalhem a realização dos seus sonhos. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.